A tradição da qual fazemos parte é uma transmissão viva do Espírito Santo, ajudando a espécie humana a evoluir ao longo do tempo e através de todos os tipos de experiência que toda raça humana enfrenta, incluindo os grandes desafios e crises que enfrentamos no momento. E no centro desse ensinamento essencial está a prática da meditação, a simplicidade radical do compromisso pessoal que você e eu assumimos todos os dias, de sentar na cela no quarto interior do nosso coração. Caso contrário, são apenas palavras, belas palavras talvez, ou palavras inspiradoras, mas sem essa prática, as palavras acabam desaparecendo no espaço sideral. Mas se estivermos ligando nossa comunicação desta tradição a uma prática diária, simples e pessoal, então também estamos fazendo algo. Isso é ação. Isso está fazendo uma mudança, por assim dizer. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã